Este é o terceiro e último game da trilogia de Tomb Raider, que recebeu um reboot em 2013. O jogo traz uma Lara Croft muito mais experiente na forma de lidar com seus inimigos e com o ambiente. Definitivamente, Lara se torna a caçadora e não mais uma presa. Em Shadow of the Tomb Raider, finalmente vemos Lara Croft se tornando a famosa arqueóloga que conhecemos nos jogos, nos filmes e na cultura pop em geral. A Central jogou o game completo graças a Game for Fun, loja parceira do canal. E agora vamos te contar os pontos positivos e negativos de Shadow of the Tomb Raider. Assim, você pode decidir se vale ou não a pena fazer a compra do jogo. Então, bora pra análise. A história de Shadow of the Tomb Raider se passa na América Latina, onde vemos Lara e seu amigo Jonah em uma expedição atrás de um artefato de origem maia. Durante essa aventura, como já é esperado, a Trindade, que já é uma organização conhecida de outros games, tenta atrapalhar os planos de Lara Croft. Pensando que estaria protegendo e salvando o artefato das mãos das pessoas perigosas da Trindade, Lara comete um grande erro. Ela simplesmente iniciou o Apocalipse Maia, resultando na morte de milhares de inocentes, logo no começo do game. Esse sentimento de culpa assombra Lara pelo resto do jogo, que passa a narrativa inteira tentando resolver e se redimir desse grande acontecimento que ela criou. Juntando esse enredo com cenas de ação, muita exploração e mistérios sobrenaturais, o jogo se torna muito agradável, fazendo com que você tenha vontade de progredir na campanha principal pra saber o final da mesma. Falando em apenas de missões da história principal, o tempo pra terminar o jogo fica entre 12 e 15 horas. Mas ó, não se preocupa viu, o jogo tem uma variedade de missões secundárias e tumbas pra você poder explorar depois que terminar a campanha principal. O ambiente do jogo é espetacular, as florestas são muito imersivas e cheias de vida, simplesmente incríveis. Eu joguei o game no Xbox One normal e tá lindo, imagina então no Xbox One X em 4K né? As tumbas de Tomb Raider são uma das partes mais legais do jogo, tanto pela exploração como também pelo visual. Dentro delas você vai encontrar documentos perdidos, monumentos pra decifrar e artefatos. Além disso, perigos te esperam por lá, armadilhas e quebra-cabeças que você vai ter que desarmar e resolver pra poder chegar em uma saída. Os puzzles de Tomb Raider não são difíceis, a não ser que você seja péssimo nisso igual a mim. Geralmente eu demoro o dobro do tempo pra resolver, mas eu acho que isso não vai ser um problema pra você. Agora, comentando sobre a gameplay do game, vejamos o que temos de mecânicas novas. Shadow of the Tomb Raider é um jogo em terceira pessoa com elementos de RPG. Com a Lara você pode escalar coisas com a ajuda do seu martelo de escalada, você também tem uma corda pra se pendurar e fazer grandes saltos, e uma nova mecânica que foi implementada nesse jogo é o rapel. O jogo te permite fazer agora uma exploração vertical, e você pode descer em locais, algo que não era possível em outros games da trilogia. Lara Croft também tem algumas armas à sua disposição, como rifles, espingardas, pistolas, seu próprio martelo de escalada e o meu preferido, o arco e flecha. Pra essas armas, existem alguns tipos de munições diferentes, como por exemplo pro arco e flecha, que você pode fazer flechas de fogo ou até mesmo de venenos. Alguns itens são aprimoráveis, tanto que você pode até criar roupas que te ajudam a ser mais invisível no combate, coletando recursos pelo mapa, pra você poder melhorar seus equipamentos e se tornar uma verdadeira máquina de morte. Além de melhorias em itens, você também pode evoluir a famosa árvore de habilidades. Você tem três caminhos pra seguir dependendo do seu estilo de jogo, e também das habilidades que você mais precisa. O jogo te permite jogar de duas maneiras. Você pode ser stealth sem ser detectado pelos inimigos, ou pode sair metendo louco e ir atirando em todo mundo. Mas durante o gameplay, terão partes que você será obrigado a jogar atirando em todo mundo, e outras, você vai ser obrigado a ser sorrateiro. Entretanto, na maioria do tempo, é você que escolhe o que você quer fazer da sua vida. Sobre o stealth, existem mecânicas novas nesse game. Agora, você pode não apenas se esconder em folhas, como também escalar em algumas árvores e utilizar o seu arco e flecha pra amarrar inimigos e fazer o abate na faca mesmo. Além disso, Lara pode utilizar a lama a seu favor, fazendo com que você fique menos detectável e se esconda em folhas em paredes. No melhor estilo Rambo 2. Esse jogo leva tão a sério o seu sorrateiro, que até quando você está explorando debaixo d'água, você precisa se esconder na vegetação pra não ser comido por piranhas. Outra novidade em Tomb Raider são as novas cidades que foram adicionadas ao mundo explorável. Elas são cheias de NPCs e outros personagens que podem ser interagidos com você, que podem te dar missões exclusivas, mercadorias e vendedores, além de acesso a materiais e muita história das vidas pessoais dos moradores da cidade. Tudo isso cria um sentimento de que aquela é uma cidade viva e repleta de pessoas reais com vidas reais. O stealth funciona muito bem no jogo, porém, na maioria das vezes, se torna muito fácil pelo fato dos inimigos serem meio burros. A inteligência artificial do game é ruim, não dá pra negar. Os inimigos não escutam direito, às vezes eles não percebem aliados que morreram bem do lado deles, alguns ficam parados atirando e nem avançam pra cima de você. Outro ponto negativo do combate são as armas de fogo. Mirar com elas é simplesmente horrível. Felizmente, durante o game, você não precisa usar elas com muita frequência, já que a exploração e o stealth são os focos de Tomb Raider. Até porque Lara é bem frágil. Outra coisa que decepcionou foi a batalha contra o Jaguar que foi tão falada antes do lançamento do jogo. Lutar contra o animal foi algo extremamente sem emoção. Talvez seja pelo fato da inteligência artificial ser bem fraquinha. Você desvia do animal e ele fica parado esperando o dano. Bugs aconteceram. Existem alguns quando você ataca o inimigo e a câmera buga, ou quando o áudio dos personagens fica muito baixo durante diálogos. Tirando isso, eu não presenciei mais nenhum bug no jogo. Outra coisa que vale ressaltar é a reciclagem que eles fizeram dos games anteriores. As animações da Lara, de ataque e de finalizações, movimentos, tá tudo a mesma coisa desde o Tomb Raider de 2013. Mas todas as novas mecânicas de escaladas, os novos jeitos de atacar furtivamente e a exploração aquática são novidades que fazem você sentir que tá jogando um game diferente. Shadow of the Tomb Raider acerta em muitas coisas. É uma gameplay gostosa de se jogar por muitas horas. Uma história envolvente do começo ao fim, cenários lindamente naturais, cidades incríveis e lindas, muitos mistérios, emoções, e olha, com certeza, Shadow of the Tomb Raider é um grande game a ser jogado em 2018. Para mais análises de games, cheque o nosso quadro O Veredito. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.